E a gente continua falando de saúde. Hoje é dia do quadro E Aí Doutor, onde o nosso consultor Felipe Fornari esclarece as dúvidas que você manda aqui pra gente. Vamos conferir. E aí pessoal, sou o doutor Felipe Fornari, estamos de volta com o quadro E Aí Doutor. Lembrando que aqui tiramos as dúvidas e esclarecemos, mas é sempre bom consultar com seu médico e fazer os seus exames periódicos. Hoje vamos falar com a Selma. Eu me chamo Selma, é Pires, e eu gostaria de saber com o doutor sobre ansiedade, medo, que eu tenho dificuldade pra dormir à noite e acordo com dor de cabeça, essas coisas, né? Que o senhor poderia me ajudar. Muito bem, Selma. Hoje o mundo tá muito globalizado, né? Quem que não é ansioso, quem que não consegue dormir. Mas algumas dicas básicas pra você melhorar esse quadro seria você ter mais calma, fazer uma meditação, se alimentar corretamente, fazer uma atividade física que é fundamental, tomar bastante água, fazer uma higiene do sono, tomar um banho relaxante e uma boa leitura. Esses são princípios básicos pra gente ter uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, vai melhorar a sua ansiedade, a qualidade do seu sono e evitar que você tenha dores de cabeça. Um forte abraço. Pessoal, mande sua dúvida que nós vamos aqui responder. Um forte abraço. É, dicas valiosas. E você pode mandar a sua pergunta pro Dr. Felipe Fornari, viu? Faça seu vídeo, mande pro nosso WhatsApp. O número é o 18991453155.